Parece um sonho Há três anos Eu cheguei nesse lugar aqui E hoje Tenho a oportunidade de te mostrar Como foi essa transformação Eu sou Desse jeito Desse jeito Desse jeito Desse jeito Filho Saiba que os sonhos que Deus teve na vida de José Também é o mesmo que Deus terá na sua vida Levanta sua cabeça Se posiciona Pois aquilo que não te mata te fortalece Coisas grandiosas vão surgir no seu caminho Saiba que Deus é um Deus poderoso Grandioso Majestoso E tem muito mais Pra realizar na sua vida Primeiro Tira o peso Não se culpe Esvaze esse vaso Pensamento a milhão Tá ligado Talvez Não tem Talvez Já é Já deu tudo certo Vai Através do pastor Ele disse Filho Filho Eis a palavra que ablas e anda contigo Quero atender seu pedido Só que você ainda não entende Uma hora é instrumento Outra hora é chave que abre a mente Quero você na frente Batendo de frente Com quem quer tirar nosso amor Vai Independente do que aconteça Na praça do Japão Eu tenho uma única certeza Que Deus é por nós E quem acredita Solta a voz Me faz descansar Depois de nos levantar Perfeito Eu quero ficar aqui com essa banca Fazer um som que toca Que me faz cansar Se o cara é do homem Cristo nos levanta E o rap é uma alavanca Que nos faz voar Voar nas palavras de Jesus Voar Voar nas palavras de Jesus Voar Voar Eu quero ficar aqui com essa banca Fazer um som que toca Que me faz cansar Se o cara é do homem Cristo nos levanta E o rap é uma alavanca Que nos faz voar Voar nas palavras de Jesus Voar nas palavras de Jesus Voar nas palavras de Jesus Ambientes novos Traz promessa garantida Ambientes novos Faz você conquistar coisas novas Hábitos novos Faz você enxergar quem você é de verdade Diante dos olhos de Deus Vem pra casa Deus tem muito mais Da tua vida